Tudo bem, meu amorzinho? A coisa mais linda, minha coisa cheirosa deste mundo, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Temos muitos recebidos da Natura pela Cintia Multimarca, você tem vai... Ó, vou pegar a sacola, pera. Olha só, muita coisa legal aqui da Natura, ai eu até... Tô muito ansiosa pra mostrar pra vocês que tem aqui dentro, inclusive tem uma sacola aqui que tá há uns dois meses já aqui escondida que eu queria juntar as coisas e mostrar pra vocês tudo junto. Se você gosta da Natura, é uma revendedora, a minha, você tá no canal certo. Aqui tem várias coisas da Natura, cortina facial, maquiagem, resenhas. Então assim, vai te ajudar na hora da sua divulgação, na hora de explicar melhor pra sua cliente sobre aquele produto específico, tá bom, minha vida? Deixe o like também, senão você esquece de deixar no terminar do vídeo. Então já deixa agora o like cheirosão do nosso amor, se inscreve nesse canal. Tem vários vídeos aqui de várias outras marcas, vários outros catálogos, então se inscreve. Bora ficar por aqui e bora mostrar o que tem nessa sacola. Tô ansiosa. Eu vou começar com a sacola que tá escondida. Gente, eu escondi no armarinho que tem aqui em cima, lembra? No armarinho que eu comprei? Tem um escondido lá dentro. Essa sacola aqui, ó, tá até meio amassada, ó, tá vendo? Porque faz tempo que ela tá aqui em casa, faz tempão que ela tá aqui e eu escondi pra não abrir. Por quê? Porque eu queria te esperar. Eu queria abrir com você. Então você me valoriza e deixa um like cheiroso aí. O meu que tem aqui dentro é a primeira sacola. Já vi que tem alguma coisa da Crer Pra Ver que eu amo. Olha, se é uma bolsa, se é uma mochila, olha só. Vamos abrir pra ver? Eu amo a Crer Pra Ver por dois motivos. O primeiro, você compra e já ajuda, já ajuda na educação do nosso Brasilzão. Então assim, já é assim um ponto máximo, né? Que tá sempre aí comprando produtos da Crer Pra Ver porque você tá ajudando automaticamente a educação do nosso Brasil. E a segunda coisa é que são tudo produto top, só produtos maravilhosos. E esse que a gente me enviou, eu acho que é uma mochila. É uma bolsa, é uma bolsinha. É uma bolsa térmica, Cindy? Não, não é o que que é isso? Pera. Não tá falando aqui o que que é. Ou é uma bolsinha normal? Se for térmica, melhor é térmica! Ah, que tudo! Gente, essas bolsinhas pra viagem, pra piquenique, gente, eu tenho uma bolsinha da Natura até hoje. Eu vou fazer um vídeo, vou até escrever aqui, senão eu vou esquecer. Eu vou fazer um vídeo, vou gravar um vídeo mostrando todos os meus produtos da Crer Pra Ver. Deixa eu notar aqui, senão eu esqueço. Todos os meus produtos, Crer Pra Ver. Porque, cara, é cada coisa linda. Cada coisa linda, gente. Vocês não tem noção. E bom, bom, produto bom. Olha só, essa é a bolsinha térmica. Aquela bolsinha que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo que eu vou fazer. Eu tenho ela, já tenho o que, Cindy? Uns dois anos? Um ano e pouco? Não sei. Tá lá intacta e funcionando muito bem. Ela segura muito bem a minha marmita. Vou trabalhar, coloco a minha marmita lá dentro. Quando é meio dia, ainda tá quentinho. Então, são bolsinhas assim, ó. Que ajudam, gente, pra viagem, pra praia. Maravilhoso, Cindy. Eu amei. Eu amo, né? Quando você manda essas marmitinhas assim, ó. Essas bolsinhas térmicas. Me ajuda demais. E essa daqui é grande, ó. Dá pra colocar aqui dentro também garrafas, ó. Tá vendo? Garrafa desse lado, garrafa desse. Amei, amei, amei. De paixão. Vou usar muito. Vamos viajar agora em julho, na Praia das Crianças. E, ó, vou bem usar. O que mais que temos aqui? Que eu não vi nada. Nada, nada, nada. Ó, peguei um saquinho aqui. O que que é isso? Batom Extremo Conforto. Vamos ver. Olha o dedo. Tudo assim, ó. Tudo num saquinho assim, ó. Acho que a Cintia é o quê? Ela higieniza tudo. A pandemia meio que deu uma segurada. Mas ela continua higienizando tudo. Colocando num saquinho bonitinho. Que é isso, Cintia. Esses batons da Natura Unas, gente. Eu me sinto a rica da vez. Sim, senhora. Batom Extremo Conforto. Olha só. Ultra cremosidade. Alta pigmentação. Hidratação. 24 horas. A cor que ela me mandou foi o Rosa 2C. Vamos abrir pra ver como é que é. Ai, que embalagem, gente. Que embalagem. Olha. Diz o que quiser dizer. Mas a embalagem da Natura, gente, é top demais, né? Fala sério. Olha que lindo. É um tipo um rosinha queimado. Eu amo um batom assim, Cintia. Você sabe, né, amiga? Você sabe. Amo. Batomzinho com essas cores assim de rosinha queimado. Ai, eu vou colocar um pouquinho aqui só pra vocês poderem ver a cor. Olha que lindo, gente. Ai, meu Deus. Amei, Cintia. Adorei esse batom. Vou deixar bem aqui pertinho, quero ir com ele pra igreja no final de semana. Muito lindo. Rosa 2C. Um batom da Natura Unas. Só que ele é cremoso, tá? Ele não é mate. Ele é bem cremosinho. É, não tão cremoso, né? Ele é aquele semi-mate, sabe? Que não fica apeguento, não, ó. Ele é um semi-mate. Adorei, Cintia. Lindo, lindo, lindo. O que mais que temos aqui? Tem uma sacola e acabou. Vamos ver o que tem nessa sacola. Eu amo. Ai, alguma coisa que eu ia pra ver também. É o que? Uma caneca? Será que é uma caneca? Ó, gente, acabou, tá? Essa primeira sacolinha já foi. Eu acho que é uma caneta, não é? Contém uma caneca de cerâmica. Eu também tenho todas as minhas canecas da Crê pra ver. Todas. Não quebrou nenhuma. Sabe por causa de quê? Porque aqui em casa quem lava essas canecas, só eu. Só eu lavo elas, entendeu? Porque se quebrar, vou ficar muito brava. Ai, que linda. Sorria. Não custa nada. E alegra a vida. Olha que lindo, gente. Eu tenho uma parecida, só que ela é toda azul. E agora tem essa laranja. Aqui tem escrito, ó. Crê pra ver. Coisa linda. Tô no chá. Eu amo chá. Vocês gostam de chá? Olha, amei minha canequinha. Tinha mais uma pra coleção, né, amiga? Mais uma pra coleção que eu adoro. Tem bastante coisa pra mostrar no vídeo de produtinho daqui a outra vez. Só tá aumentando. Agora tem as sacolas que eu peguei com ela essa semana, ó. Essas duas sacolas. Eu vou começar por essa daqui, ó. Por então as informações. Eu vou ficar deixando aí embaixo as informações, tá? Que eu já não lembro mais. Mas eu vou deixar aqui embaixo. Essa colinha linda. Olha que sacola linda. Maravilhosa. Eu sei que é de um dos ciclos que foi por agora. Mas eu vou deixar escrito aqui embaixo pra vocês, tá bom? Ai, gente. Que capricho. E olha como que ela guarda as coisas. Ai, não vai te socar. Bom, o que que temos aqui? O que que é isso? Temos um kit. Creme para o corpo. É o de capim, limão e hortelã. Esse daqui é o creme. E tem mais algumas coisas daqui, ó. Ela mandou o sabonete também, da mesma linha. Ai, que delícia! E mandou alguma coisa. O que que é isso aqui? Exodorante, que eu amo. Ela mandou a linha completa, gente. De capim e limão, hortelã. Olha só. Sabonete de desodorante e um creminho pro corpo. Que delícia, assim. Ai, eu vou abrir o creme pra gente sentir o cheiro. Porque eu amo esses cremes. Amo! Amo de paixão. Ai, que delícia. Ai, meu Deus! Eu queria não quebrar tudo. Ai, que delícia! Nossa, tem muito cheiro de limão. Tem cheiro de limão real. Mais de limão do que de hortelã, eu tô achando. Nossa, mas é gostoso, gente. Hum! Ai, que delícia, assim. Te amei. Amei. Maravilhoso, maravilhoso. Acho que foi lançamento, né, nesse ciclo que eu acabei de falar aqui pra vocês aqui embaixo. Um desodorante que eu adoro. Vem na hora certa. Porque aquele meu último que você me deu já acabou também. Ai, meu Deus, que delícia. Meu pai do céu, como eu amo essas coisas. Nossa, é muito cheiroso. Muito cheiroso, gente. É aquela coisa bem cítrica mesmo. Você que gosta, é cítrico, cítrico. Uma delícia. Amei, Cíntia. Amei, amei, amei de paixão. Eu quero fazer uma rotina. Uma rotina de corpo e banho. Aí eu vou usar tudo isso daqui e eu vou testar com vocês. Tá bom? Delicioso. O que mais que temos aqui? O que é isso? Batom. Esmalte. Esmalte vegano. 10 free. Vamos ver que cor que é. Rosa nude. Eu voltei a fazer meu esmalte. Eu mesma voltei a fazer. Então, vou usar essa semana. Ai, que bonitinho. Que pequenininho, Cíntia. A Natura Fácil não tinha esmalte, né? Era só una, não era? Não lembro. Deve ser lançamento mesmo. Olha que cor. Aquela cor de peido que eu amo. Eu amo esmalte dessa corzinha, gente. Vou usar essa semana. Olha que lindo. Vou usar essa semana. Vou postar lá no Instagram a foto da minha unha e aqui na comunidade também. Esse daqui, como eu disse, é a cor rosa. Vamos ver. Rosa nude. Lindo, lindo, lindo. Usarei essa semana, viu, Cíntia? O que mais que temos aqui? Olha os dentes. Mais um esmalte. E esse daqui é a cor rosa Brasília. Ah, que lindo! Ai, que gracinha! Ele é quase um branquinho. Sabe aqueles rosas bem clarinhos, quase brancos? A Cíntia sabe as coisas que eu gosto. Sabe o que é bom no esmalte da Natura? Esse pincel, gente. Olha, é um pincel diferenciado. Você passa assim, ó. E já pega a unha toda. Sim, senhora. Ó. Ele é redondinho assim na ponta, sabe? Uma pontinha redondinha. Amo os pincéis da Natura. São ótimos. Pega toda a unha. Amei essa cor. Bom, pra mim é novidade total, né? Porque eu acho que eu não tenho nenhum esmalte aqui da Natura Faces. Eu acho que eu não tenho. Só tenho a Natura Una. Da Faces, não. Então, amei. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Não. Amei esses dois, Cíntia. Vou usar com certeza essa semana. Vou tentar fazer uma francesinha, né? Uso rosa e faço a francesinha com outro rosa Brasília. Adorei! Temos aqui também... O que é isso? É um lápis? Lápis retrato para sobrancelha! Gente, que riqueza! A Natura Una! Gente, a gente tá muito ricas. Ô, Cíntia, como é que eu uso isso daqui, minha amiga? Eu não sei fazer essas coisas, não. Olha só. Vamos ver. Pera, deixa eu ver se tem alguma coisa. Se ele sai cor. Ai, meu Deus. Ah, tá, 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 tá. Entendi! Gente, tenham paciência comigo. Tenham paciência comigo. Eu não sou acostumada com essas coisas ricas, não. O que a gente vai fazer? Vai tirar aqui, ó. Aqui tá o lápis, né? Aí você vem aqui, ó. Pintando muito macio. Muito cremoso. Ó. Vem aqui pintando. Aí depois você vem com a escovinha que tem aqui, ó, do outro lado. Dando uma esfumada. Pra não ficar o quê? Muito marcado, né? Aquela sobrancelha de fita isolante. Não. Sobrancelha de fita isolante não teremos porque nós vem aqui, ó. Com a parte da escovinha. E esfumando. Vai ficar bem naturalzinha. Cíntia do céu. Olha só que diferença que já deu. Só essa passadinha que eu fiz aqui com vocês. De nada. Ai, gente. Que delícia. E é muito cremoso. É muito cremoso. Aí vem com a escovinha aqui, ó. Esfumando pra não ficar nada de fita isolante no meio da cara. Fica bem natural. E chique, né? Muito chique isso daqui. A riqueza. Essa cor aqui é o castanho. Tá castanho. Amei, Cíntia. Vou usar muito, muito, muito. Eu amo preencher a sobrancelha aí, né? Vocês sabem. Vou usar bastante, amiga. Que coisa rica. Vorei. E por último, tem uma bolsinha. O que que é isso? Dá pra ver também? É o estojo. Tava precisando, amiga. Por quê? Eu faço devocional. Vocês sabem, né? E aí eu comprei um monte de caneta. Acreditado. Ai, gente. Que lindo. Que gracinha, Cíntia. Meu Deus. Deus é maravilhoso. Deus não surpreende. O que é isso aqui dentro? É jogos? Tem aqui várias coisinhas. Será que são jogos? O que é escola para você? Qual a sua importância? Ai, é de adultos. Tá vendo? Você tem que jogar. Assim, você coloca tudo assim. Pra baixo. Essa parte aqui pra baixo. A parte branquinha, ó. Pra baixo na mesa. Aí o adulto vai e tira, né? Vai lá. Aí eu falo pra ele. Você frequentou a escola? Conte um pouco da sua infância e da escola. Aí o adulto vai conversar. Ai, adorei. Já quero fazer um vídeo com o Jonathan. Por quê? O Jonathan não ia pra escola, gente. Ele fala que ele não sabe nem como ele passou de ano e terminou a escola porque ele não ia. Então, é um bom exemplo? Não, não é um bom exemplo, né? Mas às vezes as pessoas têm que passar vergonha pra eles aprenderem, né? Tem que estudar. Tem que estar ali estudando na escola. Vou fazer com ele. Adorei essa brincadeira. A Cíntia vai ser muito engraçada. Vou até gravar um vídeo, tá? Amei. E a bolsinha, principalmente, né? Vou colocar as minhas canetas, meus lápis do meu devocional diário. Tava bem precisando de uma bolsinha mesmo. Deus, é muito bom, né, gente? Por último, última sacolinha linda, maravilhosa. Gente, eu não jogo fora nenhuma dessas sacolas, tá? Eu reaproveito, pego essas sacolas, dou de presente pra alguém, assim, com um presentinho dentro, sabe? Não, não jogo fora não, porque isso aqui é de dinheiro, tá? A Cíntia gastou dinheiro. Não é de graça. As sacolas não são de graça. Então, eu guardo tudo, viu, Cíntia? Fica em paz, amiga. Fica em paz. Porque eu não jogo nada fora, você sabe, né? Vou fechar os olhos. Já vi alguma coisa grande aqui. O que será? Crer pra ver também. É uma necessaire! Gente, uma necessaire! Ai, eu vou ser conjunto! Ah, Cíntia, para! Amei, gente! Eu vou ser conjunto! O que é? O que eu vou colocar aqui dentro? Ah, não! Eu acho que eu vou colocar minhas calentas aqui dentro. É uma necessaire, eu vou colocar maquiagem, né? Então, ó, essa bolsinha minha não tá cabendo mais nada aqui, ó. Vou colocar dentro dessa. Essa aqui é bem maior. Ó, o tamanho da minha mão, ó. Minha mão é bem grande, ó. Cabe muita coisa aqui dentro, gente. Dá até pra saber que cabe aqui também? Shampoo, condicionador. Aqueles pequenininhos da Natura, da Natura Soul. Cabe aqui dentro tranquilamente, ó. Pra viagem, ó. E ele é grande, ó. Não é pequeno, não. Tá vendo aqui, ó? Ele cai bastante coisa, gente. Ai, Cíntia, que coisa linda, cara! Gente, tudo isso, tudo isso, tem na loja da Cíntia! Tem na loja dela! O link tá aqui embaixo. Vocês têm que ir lá fazer uma visita. É muito maravilhosa! Vamos ver o que mais tem aqui dentro. Tem mais alguma coisa? Crer pra ver também! O que será? O que será? Uma peça? O que é isso? Será que é uma xícara também? Não tá vindo falando. Contém uma caneca! Outra caneca! Meu Deus! Ai, que linda! Combinando com o quê? Combinando com tudo, né? Que a gente tá hoje aqui muito com virandinhos. Natura vai, Cíntia, muitos marcas. Cíntia, que caneca linda, amiga! Ai, eu tô até com dó de usar ela. Olha que bonito, gente! Olha os desenhos... Não, gente, não, 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 não. Falem o que quiser! É uma coisa linda, gente, essas coisas da Natura. É uma coisa linda, chique! Olha a qualidade dessa caneca! Minha amiga dona de casa! Que coisa mais linda! Eu amo boboleta! Ai, gente! Lindo, Cíntia! Uma foto tomando um chá. Amei! Amei de paixão! Tenho duas xícaras! Cadê? Eu tô acordada pra não quebrar. Duas xícaras amei pra minha coleção. Vou gravar tudo da Queria Pra Ver essa semana ainda aqui no canal. Tenho muitas coisas. Tenho post, tenho lápis, tenho caneta, tenho prato, tenho cumbuca, tenho... Tenho um monte de coisa. Tudo da Queria Pra Ver. Vou gravar essa semana. Você que é revendedora, você não pode perder esse vídeo. Vai te ajudar. É brilhoso, Cíntia! Só vou colocar na caixinha de novo. Por quê? Ficou desastrada, né, amiga? Vou colocar aqui de volta. Tudo lindo, gente! Que lindeza essas coisas! Meu Deus! Acabou? Acabou! Me fala aí do que mais você gostou. Cara, eu gostei de tudo. Eu amei tudo. Primeiro porque eu amo essas coisas assim, ó. Amo essas coisinhas assim, ó. Bonitinha! Adoro! Então eu amei tudo, Cíntia. Muito obrigada! A Cíntia, como vocês sabem, ela tem uma lojinha online muito boa, gente. Com várias coisas legais, várias promoções. Também tem uma praticidade, uma facilidade na hora da entrega. Você pode pegar com ela pessoalmente. Você quer ir de São Paulo? Linhas de trens e metrôs de São Paulo, lá vai até você e leva os produtinhos em mãos, tá bom? Ou também tem aí pelos correios, tá? Tem a Shopee. Tem a Shopee também. Ela tem as coisinhas dela lá no Shopee, você pega frete grátis. Então, minha amiga, corre lá comprar. O link tá tudo aqui embaixo, tá bom? Tem todos os produtos aqui maravilhosos. Tô doida pra usar esses esmaltes. Gostou, minha amiga? Deixa o like, se inscreve nesse canal. Sente a minha vida. Muito obrigada por tudo, pela confiança, tá bom, meu amor? Vou tá usando tudo, vou tá gravando tudo pras meninas e pra você também, certo? Vai no meu Instagram, ela tem um destaque só com Natura, gente. Ela tem tudo da Natura. Cabelo, maquiagem, pele. Então, é bem assim, um conteúdo bem legal pra você que é revendedora, pra você que também gosta dos produtos da Natura. Vai te ajudar a saber, conhecer um pouquinho mais dos produtos, tá bom? E esse foi o vídeo maravilhoso de hoje, gente. Que vídeo rico! Um beijo nesse coração e linda e se encontra amanhã no próximo vídeo. Te espero muito aqui, tá bom? Beijão e até lá!